Olá, nós estamos do laqueconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional. A gente está na aula número 8 e vamos falar da União. Ponto interessantíssimo, duas grandes matérias hoje, né? A gente fala sobre bens da União e sobre competências da União. Olha só o que a gente tem aqui, bens e competências. Tranquilo, tudo do aspecto do Direito Constitucional, Doutrinário e Jurisprudencial. Vamos lá então, começando a nossa alegria aqui. Artigo 20 da Constituição de 1998, uma descrição dos bens da União. A União, assim como qualquer um de nós, possui ou pode possuir bens, patrimônio, capital. Só que a Constituição da República estabelece uma linha, tipos de bens que podem pertencer à União. O que é importante eu saber sobre o artigo 20 da Constituição, além daquela lista imensa que a gente vai fazer uma leitura rapidinha agora? Já já eu chego aqui e a gente faz uma leitura dos bens da União. Mas o que eu tenho que saber de importante sobre os bens da União? Olha só o texto constitucional diz assim. São bens da União aquilo que lhe pertence e o que pode lhe pertencer. Olha que interessante. E o que pode lhe pertencer. Quando a Constituição estabelece essa redação, que são bens da União aquilo que já lhe pertence e aquilo que pode lhe pertencer, ela está me dando uma lista, um rol aberto, exemplificativo. A lista do artigo 20 são meros exemplos de bens que podem pertencer ou que são da União. Não é uma lista fechada. Não é uma lista definida e acabada. Pelo contrário, se a União entender que determinado tipo de rio ou de determinado tipo de área tem que lhe pertencer, ela vai promover as alterações legais necessárias para incorporar ao seu patrimônio esse tipo de bem. Então o artigo 20 traz para nós exemplos do que são bens da União. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Isso é uma informação bem importante porque você está conhecendo a característica dessa listagem. E agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar essa tela desse slide e a gente vai para um outro dispositivo que é o artigo 20. Eu quero fazer uma leitura do artigo 20 para que você possa ter uma noção legal do que são os bens da União. Aqui eu já mudei de sisteminha, de programa, de computador, e esse aqui é o texto do artigo 20 da Constituição. É exatamente o texto que está na Constituição. E olha só que interessante. O artigo 20 diz assim. São bens da União. E o primeiro dispositivo diz o seguinte. Os que atualmente lhe pertencem, vou até grifar para a gente dar um destaque amarelinho nele. Os que atualmente lhe pertencem, os que vierem a eles serem atribuídos. É justamente por isso que a gente fala que isso é um rol exemplificativo. Ou seja, o que a gente vai encontrar aqui para baixo são exemplos de bens que pertencem à União. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho? Terras devolutas indispensáveis às fronteiras das fortificações e construções militares, das vias federais, comunicação, preservação ambiental, todas definidas em lei. O ponto mais importante é isso aqui entender o que são terras devolutas. O que é que são terras devolutas? Isso é uma história antiga. A gente volta quase que no Brasil colônia, né? Mas é verdade, a gente quase volta no Brasil colônia porque as terras devolutas têm origem com a coroa portuguesa. O que acontece? Quando a portuguesada chegou aqui no Brasil, precisava trabalhar. Precisava fazer alguma coisa com aquela área de terras existente, gigante e tudo mais, né? Beleza. E a coroa portuguesa disse o seguinte. Pessoal, eu vou dar pedaços de terras para vocês, mas esse pedaço de terra não é propriedade de vocês. Esse pedaço de terra, vocês vão utilizar. E olha só, no Brasil colônia, a gente já tinha o princípio da função social da propriedade. Sim, nas ordenações da coroa portuguesa, existe a informação de que as terras seriam entregues para os colonos portugueses desde que eles cultivassem determinada cultura na terra ou criassem determinado tipo de animal para atender Portugal. A gente já tinha, desde o Brasil colônia, a ideia do princípio da função social da propriedade. A propriedade não era dada para a mera especulação, ela tinha que ser utilizada no interesse comum, no interesse produtivo. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vejam só, quando foi dada a terra devoluta, ela veio com uma ordenação filipina ou manuelina ou sei lá o que, da coroa portuguesa, que diz o seguinte, a terra vai ser te entregue, mas ela tem uma finalidade. Você tem que produzir. E detalhe, estabeleci a meta de produção. Tinha que produzir uma quantidade X de mandioca, por exemplo, durante o ano. Tudo bem? Mas e se essa finalidade não fosse atendida? Se essa finalidade não fosse atendida, a terra voltava para a coroa portuguesa. Para variar, o problema da colonização é cultural e histórico no Brasil. A galera que veio de Portugal não deu conta, todo mundo não deu conta de dar a finalidade para a terra que ela deveria ter. Juridicamente, essas terras, de forma quase que automática, voltaram para o patrimônio da coroa portuguesa. E aí aparece o termo de terra devoluta. É uma devolução da área que Portugal tinha colocado à disposição do colono, porque o colono não colonizou, o colono não produziu, ele não fez o que tinha que ser feito. Seja lá por qual a razão, mas ele não fez. E esse termo devoluta vem lá do Brasil Império. E qual que é o grande complicador das terras devolutas hoje? As terras devolutas, elas não são totalmente demarcadas. Esse é o ponto mais delicado delas. Quando houve a devolução da terra para a coroa portuguesa, ninguém sabia exatamente a sua demarcação. Não dava para saber se ela estava situada mais próximo do estado do Maranhão, mais próximo do estado da Bahia, ou mais próximo do estado de São Paulo, né? Da configuração que nós temos hoje no Brasil. Então faltava demarcação para essas terras. A União, em um determinado momento da história brasileira, falou assim, olha, eu não quero mais saber de terra devoluta. Elas são dos estados e os estados que se virem. Então todos os estados ganharam terras devolutas. Ganharam, literalmente ganharam. E a União fez só uma reserva para ela. Por exemplo, terras de fronteira. Como está aqui, olha, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras são da União, não são dos estados. Aquelas indispensáveis à defesa das fortificações e construções militares são da União, não são dos estados. Das vias federais de comunicação e preservação ambiental definidas em lei, também são da União. Essas a União conseguiu delimitar e dizer onde elas estão. O restante ficou por conta dos estados. O estado de Mato Grosso, por exemplo, tem terras devolutas que ele recebeu e aí ele emitiu títulos sobre elas para poder comercializar, entregar para colonos que vieram para o estado de Mato Grosso e colonizando a terra. Só que eles não demarcaram também. E sabe o que aconteceu? Tem terra devoluta em cima de terra indígena, só que a terra devoluta, que já foi titulada e apresentada por um particular e dada por um particular ou negociada por um particular, incidiu em cima de terra indígena. E no estado de Mato Grosso a gente tem muita reserva, ou melhor, muita terra indígena. Tem muita, mas muita mesmo. A maior estrutura da FUNAI do Brasil está aqui no Mato Grosso. Então pensa no tamanho do problema que existe na Justiça Federal de Mato Grosso sobre terras devolutas que estão tituladas em nome de particulares, mas incidentes em terras de índios. Terras da União que pertencem à União, mas são usadas por índios. Então o termo devoluto é muito antigo. Ele é muito antigo, ele vem lá do Brasil Império, ou melhor, do Brasil Colônia, e essa era uma terra devolvida para a coroa portuguesa e ela não foi demarcada no momento oportuno e essa falta de demarcação no momento oportuno gera problemas até hoje. Belezinha? Vamos adiante. O que mais que a gente tem de propriedade da União? Lagos, rios e quaisquer correntes de água. Olha só, isso aqui é super importante e costuma cair em prova. Lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, por exemplo, em terras de fronteira, terras de proteção de área militar, ou que banhem mais de um Estado. Galera, isso aqui você vai destacar aí na tua Constituição, que banha em mais de um Estado. Quando eu tenho um curso d'água que atravessa fronteiras de um Estado, esse curso d'água é federal. Sirvam de limites entre outros países. Então, quando eu tenho um curso d'água que serve de limite para outro país, ele também é um bem federal, um rio federal. Ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como terrenos marginais ou praias fluviais. Isso aqui, território estrangeiro, também é outro ponto que vocês têm que marcar com muito cuidado. Porque em prova de concurso, o examinador adora perguntar sobre rio. Quando ele resolve perguntar sobre bens da União, ele nem pergunta muito sobre terras devolutas, porque o negócio é meio chato e complicado. Mas, olha só, vem perguntar justamente sobre isso aqui. Sobre rios. E quer saber quais são os rios federais. Cortou mais de um Estado, o rio saiu do Mato Grosso, foi pra Goiás, Rio Federal. Está servindo de limite com outro país. Eu tenho lá Paraná e Argentina. Rio Federal faz essa divisa. Ou o rio vem do estrangeiro e entra no Brasil, ou sai do Brasil e vai para o Estado estrangeiro. Rio Federal também. Isso são bens federais. Isso aqui a gente vai passar, porque já foi alterado. Ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. As praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contêm o sede, olha só, de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, referidas no artigo 26. Esse é um dispositivo alterado em 2005. Ele aparece muito em prova. Eu quero te chamar a atenção pelo seguinte. Ilhas fluviais e lacustres de zonas limítrofes com outros países. Tudo bem. As praias marítimas. Pessoal, isso aqui pertence à União. Praias marítimas. Isso aqui pertence à União. Ontem, gravando a Constituição do Estado de São Paulo para um concurso lá do Estado de São Paulo, existe um dispositivo na parte final da Constituição paulista que diz o seguinte. O Estado de São Paulo garantirá livre e amplo acesso às praias do litoral paulista para toda a população. E se houver algum embaraço ou empecilho no acesso a essa área, o Ministério Público vai ajuizar a demanda necessária para resolver a parada. E eu chamei a atenção da galera que está estudando para o concurso lá de São Paulo do seguinte. As praias são bens da União. Quem atua sobre elas, quem tutela a questão de acesso, quem tutela a questão ambiental, quem faz o poder de polícia de fiscalização de praias no Brasil, justamente a União, pois o bem pertence a ela. Mas ali a gente tem uma Constituição Estadual que está dizendo que quem vai atuar é o Estado. Bacana, né? E pior, jogando a responsabilidade para o MP Estadual, quando a responsabilidade cabe ao Ministério Público Federal. Fica esperto, fica esperto. Porque quando eu tenho a definição do que é um bem da União, automaticamente a Constituição me leva a concluir sobre a competência executiva e legislativa sobre aquele bem. Afinal de contas, o interesse é quem? É da União. Então, o que eu vou deixar o Estado fazer o papel da União, trabalhar pela União? Posso, sim, estabelecer um termo técnico de cooperação. O Estado e a União vão trabalhar juntos, o município onde tem a praia também. Mas o bem é da União. A iniciativa da proteção da praia marítima é da União. Ilhas oceânicas e costeiras, desde que excluídas as que contêm sede de cidade. Por exemplo, Florianópolis. E dessas ilhas, as áreas que são afetadas pelo serviço público. Por exemplo, de repente lá em Floripa tem uma base da Marinha. Aquela área da base da Marinha na ilha de Florianópolis não pertence ao município de Florianópolis. Aquela base é totalmente propriedade da União. E quem manda ali dentro é só a União. Isso é perfeitamente possível acontecer. E esse dispositivo vem caindo muito em prova, justamente... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00. Você vai ter esse super, super curso aqui na LAConcurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.